Nesta tarde, a polícia prendeu o suspeito de agredir e roubar a força o celular de um jovem na última terça-feira no bairro Santa Cruz, em Ribeirão. Segundo a polícia, Tiago Francisco, dos 6, de 28 anos, confessou ter cometido o crime e também foi reconhecido pela vítima. As investigações continuam e agora a polícia busca pelo segundo infrator. Tomamos conhecimento que ele seria um dos autores desse crime. Hoje pela manhã, a equipe esteve na residência dele. Ele foi trazido aqui à digue, onde foi plenamente reconhecido pela vítima. A investigação prossegue agora para tentar chegar até o segundo autor.